A policial militar Eliane Nicolucci, de 44 anos, é a nova comandante do CPI. Trata-se da primeira mulher a assumir o comando de policiamento do interior. Há 25 anos na Polícia Militar, Nicolucci ocupou o posto de comandante do 5º Batalhão da PM em Itaubaté nos últimos dois anos. Agora se prepara para esse novo desafio. A jornalista Janaína Rodrigues conversou com ela sobre as expectativas e prioridades. Confira. Ela é responsável por 3.500 policiais em 39 cidades da região. Casada mãe de duas filhas, a coronel Eliane Nicolucci é a primeira mulher a comandar o policiamento aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Como que vai ser encarar esse desafio? Eu tenho certeza que a gente deve passar momentos difíceis, com certeza, pelo ano que nós temos. Temos grandes desafios pela frente, Copa do Mundo, é um período eleitoral que normalmente realmente traz uma demanda maior para questões de segurança pública. Mas tenho certeza que vamos fazer um excelente trabalho. Os índices de criminalidade na região são altos. Homicídios, tráfico de drogas, explosão de caixas eletrônicas, que a gente vê quase toda semana. O que fazer para combater esses problemas? Com muita inteligência policial, eu vejo duas vertentes muito importantes. Polícia presente na rua, atenta, trabalhando em cima de informações de inteligência policial, então utilizando realmente todos os bancos de dados que temos hoje, que são muitos, parcerizando com outros órgãos, uma troca de informações é fundamental, não dá mais para se trabalhar isolado como uma ilha. Coronel, só para a gente finalizar, existe uma parcela da população que tem descrença com o trabalho das autoridades. A senhora acha que um comando feminino na região pode ajudar a melhorar essa situação? Eu não acho que o fato de ser homem ou mulher, mas é o fato de realmente procurar levar o trabalho a sério e acreditar naquilo que a gente faz. Eu acho que é a gente traçar metas bem definidas e conseguir principalmente estimular, valorizar, fazer com que toda a força de trabalho, ela esteja inserida dentro desse processo, entendendo qual é o verdadeiro objetivo, que é trazer segurança, paz e equilíbrio para a nossa comunidade. Carolina, muito obrigada pela sua participação e bom comando aqui na região. Eu que agradeço, eu queria só deixar assim aberto, realmente a parceria é importante, inclusive com a própria imprensa, para divulgar as boas ações também. E acreditem, nós vamos fazer o possível e o impossível para que possamos ser realmente a grande força da comunidade aqui da região. Muito obrigada, voltamos ao estúdio do Banho de Cidade. A Coronel Eliane Nicolucci substitui o Coronel Cássio Roberto Armani, de 47 anos, que ficou no cargo por pouco mais de um ano. A cerimônia para oficialização da mudança está prevista para junho. Amanhã, a Cachorrada tem um encontro marcado em São José dos Campos. Eu estou falando do Dog Fashion Day, que já está na sua terceira edição. Cátia Silva tem as informações. O evento é realizado pela TV Band Vale. A expectativa de público é de mais de 4 mil pessoas. Ao meu lado está o responsável pelo marketing da TV, Marcelo Seleguin, que tem mais informações. Marcelo, qual que é o objetivo então desse evento? O objetivo do Dog Fashion Day, terceira edição já em São José, é reunir os adoradores, os amantes de cães, de uma manhã agradável, com várias atrações para o seu pet. Quais são essas atrações? A gente tem várias atrações. É um evento que já faz parte do calendário da cidade, né? Todos esperam esse evento que acontece no mês de maio. Então a gente tem desde concurso, desfile, caminhada, muitos brindes, muitas dicas, uma manhã bem agradável. Como é que vai ser esse concurso? Tem mais detalhes? O concurso é dividido em seis categorias. Os cães, eles já fizeram, os donos de cães fizeram as inscrições antecipadas, que já se encerraram na quinta-feira passada. E agora as inscrições, elas podem ser feitas no dia do evento mesmo. Então chegue cedo, a partir das nove da manhã, para efetuar a inscrição do seu cão. E ele ser avaliado pelos julgadores do Dog Fashion Day. E vai ter premiação? Tem premiação, tem muitos kits com muitos brindes para os cães. Eles vão ser fotografados por profissionais, né? Então assim, tem bastante coisa bacana para o seu animalzinho. Obrigada pelas suas informações. Kátia Silva, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. É, e o seu cãozinho não pode ficar de fora dessa. O evento está marcado para amanhã, das nove à uma da tarde, no estacionamento do Vale Sul Shopping. As inscrições são gratuitas. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre o sinal digital, o sinal de alta definição, que chega em sua casa pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora às sete e nove.